Olá amigos, venha através desse vídeo compartilhar o modo de novo mapa para o Eurotrux Simulator 2, 13ª etapa para a versão 1.1.1 do jogo do ETS-2. Este que é o modo que é atualizado semanalmente aqui no canal, e desde a sua 4ª edição dele até a 13ª edição estava disponível apenas na versão 1.3.1. Mas agora você pode utilizar este modo de mapa para a primeira versão do jogo, e faça o convite para que baixe este modo de mapa que conta com as principais cidades do estado do Paraná, duas de Santa Catarina, uma do Mato Grosso do Sul e algumas do estado de São Paulo, baixando através da descrição do vídeo. E caso algum amigo encontre algum defeito no mapa, eu peço o favor que relate no comentário do vídeo, e eu terei o maior prazer em arrumar. Nos testes que realizei, funcionou bem, mas como é muito demorado testar item por item, compartilho o mesmo assim, e fica desde já meu muito obrigado. Outro ponto importante, ao iniciar seu jogo, se não carregar o seu perfil atual, recomendo que inicie um novo. E também, as cidades que tem um X na frente de seu nome, elas não carregam, e é necessário começar o jogo pelas cidades que não há um X em frente de seu nome. É isso aí que eu gostaria de comentar com os amigos, faça o convite para que acompanhe o vídeo até o fim, pois o mesmo foi criado e editado para você. E se inscreva no canal, comente, avalie, dê a sua sugestão e compartilhe. E até breve, amigos da estrada! E se inscreva no canal, comente, avalie, dê a sua sugestão e compartilhe. E se inscreva no canal, comente, avalie, dê a sua sugestão e compartilhe. E se inscreva no canal, comente, avalie, dê a sua sugestão e compartilhe. E se inscreva no canal, comente, avalie, dê a sua sugestão e compartilhe. E se inscreva no canal, comente, avalie, dê a sua sugestão e compartilhe. E se inscreva no canal, comente, avalie, dê a sua sugestão e compartilhe. E se inscreva no canal, comente, avalie, dê a sua sugestão e compartilhe. E se inscreva no canal, comente, avalie, dê a sua sugestão e compartilhe. E se inscreva no canal, comente, avalie, dê a sua sugestão e compartilhe. E se inscreva no canal, comente, avalie, dê a sua sugestão e compartilhe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.